e fala rapaziada da matilha titilha 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 monte do soares é o que tchau rapaz o cara tinha mais de cinquenta colheiras lá hoje não tem um esse dia eu fui lá ver uns cachorro pedir para ele pegar uma guia não tem velho nenhuma cor uma corda velha essa sua aqui o que que é seu aqui ó olha aqui o que que é seu aqui sacudinho olha aqui tá vendo aqui tá vendo aqui sacudinho sei que que é seu só corra daqui onde que tá mano meu irmão se você não cuida das suas coisas você não vem para cá causar prejuízo para gente não rapaz você quer guia você compra rapaziada tamo na área jorginho tiagão sambu ilusão e você que não é inscrito já caiu de paraquedas aqui já se inscreva embarque na locomotiva monte de soares locomotiva do canil mais pico calma aí deixa ele deitado aí calma aí deixa ele mais pico deixa ele aí que eu quero filmar ele mais pico do brasil quem que latiu e traz e traz ele traz eles rapazada vamos mostrar para vocês um dogaço produção do o meu parceiro danilo psd e imbride do talismã tá quantos meses já que eu te falei aquele dia a 10 meses velho 10 meses tá monte joga joga de gente cara cheia pouco e dai له ela fica parado agüenta e bota ele para se armar ele vai mostrando as coisas dele, bota ele para se armar é o que Thiago que você rolou? vai usar ele primeiro que eu? aí rapaziada, dez meses, dog novo ainda, mais grosso hein, grosso hein, grosso hein, grosso hein, Nil Tasmã, machucou ali a orelha, pegou na tela, rastou na tela, Thiago, máquina e aí rapaziada, dez meses, olha a grossura, olha o Thiagão falando que vai usar ele primeiro do que eu, já está produzindo Thiago, será? não sei, às vezes né, tem cachorro que começa cedo, né, olha, olha só, olha ali, olha só, Jesus, olha a largura olha a grossura do cachorro rapaziada, dez meses, tem medo dele, Thiago? não, dele mais ou menos, ele não me conhece muito tá doido, ó, cachorro novo rapaziada, é, e aí, tem inveja, filho? Nil Tareman, PSD, Nil Tareman, PSD, aquele fenótipo do Danilão lá do PSD, quem não conhece, segue ele lá no Instagram, PSD, vocês vão ver as máquinas, tudo nesse fenótipo, tudo cabeçudo o Thiagão já foi lá, né, Thiago, no PSD? Aham, fomos juntos lá, né, não sei se foi depois, acho que foi depois lá fomos, não, eu não fui não, fomos juntos, conhecemos o Tareman, achou o que, Thiago? Tareman gigantes, né? E você vê que o Danilo é tudo assim, com esse fuço mais achatado, né, essa cabeça larga, dividida o Danilo gosta, né? Gosta, é, gosta, cada um, cada um, é, gosto, é que nem fosquete, cada um tem o seu, só eu que tenho dois, o meu e o Thiagão, que é meu também, né, Thiago? o resto, cada um tem o seu, então tem gente que gosta, eu gosto muito, outra mão na cabeça do cachorro para 10 meses, eu gosto muito, tá? A criança, tá? Nessa carcaça, dessa brutalidade, vamos chamar ele lá para baixo, guarda, vem, 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 tem que mandar, vem, 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 tá vendo três aqui, tá deixando ele dormir solto, aí, não tá, Lúcia? Vem, Nilo! Tem que começar assim, né, tia? É Então, se botar um frigate que brinca com ele, rapidinho ele vai... Ele pega, né? É Tem que começar assim, filho Vagarinho O cachorro tem que ser ligado a alguma coisa, pra quando a gente quiser fazer um vídeo, mostrar alguma coisa, ele tem que ser Mas isso é bom desde filhotinho, ficar... Aí o cachorro fica com fissurado E o tal irmã já vai dizendo nos comentários o que que você... Vai jogar ele em quem, Tiagão? Fala pra rapaziada aí Tá querendo jogar ele na branca No futuro Na branca que foi agora com... Com o escórpio O escórpio Aí vai nascer nessa pegada aí, os cachorros, né? Porque ela é filha da Chita Da Chita Imagina como é que vai ficar Vai nascer nesse desenho aí, né? É Então aí rapaziada, a branca é Chita e é o patrón Tiagão quer jogar no... No New Tem até um cara querendo comprar ela, mas eu vou vender não, você deve entrar no C Tava aqui no Bomba Branca? Aham Eu acho ela demais É Eu acho ela... Eu acho ela... Eu acho ela a cadela mais top lá do seu canhete Ah irmã do... Eu acho ela e a... Irmã do Mr. Blue também Mr. Blue é assim mesmo Assim, eu acho ela mais bonita do Mr. Blue segundo Mr. Blue também é bonita pra caramba É uma boa Mr. Blue fêmea, né? É Só que a Mr. Blue ela é... Tem a cara mais... Mas nada, hoje o Tiagão veio aí... Mais limpa, né mano? Você acredita que ele esqueceu de trazer um cachorro dele pra gente filmar? Falei Tiago, toda vez que vier, bota na mala um e traz O lixo de 10 meses ainda vai mudar muito, muito, né Tiago? Tá Tem que segurar ele ali, segura ele na luz assim, abre assim ó, pra ver Várias, Andamar Retopou um açaí Ele nem precisa de guia, vai ficar paradinho Isso... 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 O pato dele mais pra trás, né? Tá bom Tiago, o que? Tá bom Tiago, o que? Vai... Aí... Sai... 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 Par... 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 Isso... Chame ele aqui... Ele é desconfiado mano... Fica meio assim... Isso... Levanta a mazeira aí... Bota a lima pra dentro... A... Tá bom... Neu... 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 Ele é traseirudo, frentudo, né? Grosso, cabestudo Agora, dez meses, né? Dez meses Primeiro vídeo dele assim, que a gente bota assim Não botou quando era pequeno, não? Não, não, foi passando, foi passando Agora que a gente voltou a trabalhar nos vídeos Nilton Irmã pra vocês Diga nos comentários o que que estão achando Máquina Nilton Irmã Tiagão Sambu já vai usar o menino E ela tá quase no sítio? No máximo um mês ela deve entrar, né? Então tá quase, né? Vai tacar nele, nem sabe se tá produzindo Não vai tacar, né? Então é isso aí, rapaziada Diga nos comentários o que vocês acharam Do que que a Nilton Irmã Tamo junto É nóis e eu fui Valeu, mostrão aí Valeu Valeu